Olá, eu me chamo Júnior Souza, sou da empresa Ecotec de Blumenau, Santa Catarina. A gente estava aqui nesse período na imersão no Vale do Silício, com o André, com o Pedro. E, cara, o que dizer disso tudo, né? Uma das melhores sensações que eu tive, muita informação, muita tecnologia e várias visitas fenomenais. Uma equipe sempre, sempre tracionada, que tudo funcionou perfeitamente. Eu faço o convite para quem quer realmente disruptar, vir até o Vale do Silício. Vale muito a pena e com essa equipe é fenomenal. Parabéns para vocês, muito sucesso sempre e podem contar comigo quando for necessário. Um forte abraço a todos e até a próxima.